A gente tem um dado que a mulher é muito menos acometida que o homem em termos de gravidade. Se a gente pegar a faixa ali, é dois, três homens pra uma mulher, é dois pra um. E os homens com muito maior gravidade também. A gente não sabe por que esse viés. Se o viés da mulher ser menos acometida, tem relação com o hormônio, o fator hormonal. Ou porque o homem, e realmente o homem é assim, é mais descuidado. Mulher não se cuida muito mais.